A CIDADE NO BRASIL 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 How can we just end by only crying without doing more? Let's come together as one Se pudermos da dor do amor Look inside of your heart To give all we need to live Ouvindo o sol pelo vento E o fogo nas casas batendo Nasci como todo incêndio Que queima o nosso coração Queimando muros e telhados Que resta a sombra do passado Amigo estenda seu braço Como fosse para o seu irmão Olhando as imagens eu lembro Me bate vazio no peito E agora o que resta é o tempo Pra Deus guiar meu coração Pra Deus guiar meu coração Let's go, let's go Venha Como no sonho Como no novo amanhã Don't mean we know Listen To what I'm saying Some have lost the ones they love Are burning for a friend Hang on Hang on We're together Strong 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 Make it better Go 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 Make it better, give them hope forever, help them start all over. Please visit CanadaForPortugal.com to donate. Visite CanadaForPortugal.com para mais informações sobre como e onde fazer o seu donativo.